Viva o agronegócio de um jeito inédito. Participe do maior evento gratuito com o Melhor do Agro. Um congresso 100% online com 3 dias de duração, de 1º a 3 de dezembro. Confira palestras com importantes especialistas do setor e saiba quais são as grandes tendências para o agronegócio 2022. Aproveite também o show de encerramento. Inscreva-se já pelo site congresso.agro2.com.br e garanta a força do agro na sua mão.